Salve galera, beleza? Tô de volta com mais um vídeo aqui no canal e hoje trazendo pra vocês o início de Aluna in the Dark, o reboot que tá sendo lançado agora em 2024. Bom galera, quem aí olhou a aba de comunidade, eu postei um pouco da minha revolta aqui com o lançamento desse jogo aqui, né? Pelas reviews que ele veio recebendo, né? As notas baixas e esse jogo definitivamente não merecia esse tratamento por parte do estúdio, né? Eu já vi como é que o jogo tá rodando, já vi várias coisas do jogo, não em questão assim de, nossa, vi o plot da campanha, mas eu vi o mau desempenho dele até nos consoles, né? Então eu vou tá fazendo esse vídeo aqui mostrando o início, né? Pra vocês, lembrando que eu peguei o jogo aqui por métodos terceiros que não posso comentar aqui, tá bom? Já que eu e os amigos meus que iam comprar junto comigo ali no Xbox, a gente se recusou a pagar preço cheio nele e a gente decidiu pegar o Dragon's Dogma 2, né? Enfim, tô gravando aqui pelo PC, tá bom? Coloquei o controle de Play 4, apesar de tá aparecendo Xbox ali, beleza? E é isso, deixa eu tirar o mouse da frente aqui. Pronto, tirei. Vamos no novo jogo. Ó, a experiência padrão na dificuldade pretendida. Lembrando que o jogo ele pede no mínimo um i3 de oitava, meu i3 é de nona, né? Então vamos ver. Vamos ver, dificuldade de orientação, mais ajuda fornecida, para tornar a experiência mais fácil e tranquila, fluidicas e realces. Clássica, para quem deseja descobrir tudo por conta própria. Ah, vou deixar no Moderna mesmo, não tem porquê. Bom, vamos ver como é que tá aqui no meu PC, né? Minha placa de vídeo é uma 2060, tá bom, galera? Só lembrando. Minha placa de vídeo é uma 2060, tá bom, galera? Minha placa de vídeo é uma 2060, tá bom, galera? Minha placa de vídeo é uma 2060, tá bom, galera? Minha placa de vídeo é uma 2060, tá bom, galera? Minha placa de vídeo é uma 2060, tá bom, galera? Minha placa de vídeo é uma 2060, tá bom, galera? Minha placa de vídeo é uma 2060, tá bom, galera? Minha placa de vídeo é uma 2060, tá bom, galera? O que você faz disso? É maldita, claro. Mas eu ia mentir se eu disse que não me engança. Você vê, isso passa na minha família. Possessão? Não, detetive. Deteriorando melancholidade. Praticamente todos os membros da família de Hartwood estão levados antes de crescer. Mas Jeremia não se matou. É por isso que esse é o seu set-up? Apesar de ser convencido que ele é realmente possuído, ele decidiu colocar seus últimos cintos no Dr. Gray e o seu psicoanalysismo. Pensando que você pode descer uma cura. Você mencionou a letra. Eu recebeu uma letra do Jeremia, acusando o staff e todos os outros pacientes de estar envolvidos em algum culto. E agora eles também estão levados para ele. Poder isso ser real? Ou é tudo tudo em sua cabeça? É uma história que ele se diz, Sr. Carnby. Nada para evitar a verdade. O que é? Que todos nós somos muito significativos. Que as pessoas significam muito pouco para um outro. Que não há ninguém para levar Jeremia Hartwood porque ele não é custoso. Aqui estamos. O que é? 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 É? O que é? O que é? O que é? O que é? Edward Cranby. Acho que é Cranby. Não sei pronunciar direito, gente, perdão. Enfim, estamos aqui com o nosso detetive. E temos também a outra protagonista, a Emily Hartwood. Então, como eu já tinha dito para a galera, eu vou jogar com o detetive primeiro. O que é? A Cranby. Tô. Oi? Legenda por Sônia Ruberti Tá, o jogo já deu uma engasgada aqui pra começar, né? Começamos bem. Vamos lá, deixa eu ver uma coisa. Ah tá, eu posso guardar a arma casseta, beleza. Pra cima ele usa alguma coisa. Vê start, start normal. Toad também dá start aqui no PC. Encontra uma forma de entrar na casa, ó. Triângulo ele faz meio que um stealth. Aqui é uma esquiva? Ou é uma esquiva ou ele bate com o bolinho aqui? Quadrado nada, X nada. Mira, L1. Hum, no L1 ele mira. Tem alguma coisa. E olha pra frente também, né? Triângulo é meio que o modo stealth aqui. Beleza. Tá, vamos dar uma olhada aqui. Você tá olhando pra L1 é porque tem alguma coisa lá. Tá, L3 corre normal. E é isso. Ali, ó. Agora, o que temos aqui? Lanterna. Chave da horta. Importante. Abrir. Abrir. Só olha, não dá pra girar nem nada. Ok. Tá, o R3 liga a lanterna. É igual no Dave Wiffin 2. Legal, legal. Galera, deixa eu só dar uma olhada, ver se tá gravando certinho, tá? Talvez dê uma telinha preta bugada pra vocês, mas eu preciso ver. Calma aí. Tá, tô olhando aqui direto pelo OBS, né? Parece que tá tudo certo. Deixa eu voltar. Tá, pronto. Espero que não bugue na gravação. Enfim. Fiquei sabendo que... Opa. Fiquei sabendo que o ponto mais forte do jogo é a atmosfera e a narrativa, né? E isso é bom. Ah, só mostrar aqui as minhas configs pra quem tiver dúvida, né? Como eu disse, meu PC é um i3 de nona e uma placa de vídeo 20 e 60, ó. Eu só botei em tela cheia, né? Pra colocar na resolução Full HD, que não é nativa do meu... Do... Da minha tela, né? Colocar aqui. Faixa de quadros. Deixei em 60. Beleza. Deixei no épico gráfico, né? Deixei do jeito que... Ah, vou épico aqui. Ah, tinha uns olhinhos de um bicho ali, hein? E o L1, quando eu faço assim... É igual aquele esqueminha de moderno, né? O jogo meio que mostra onde tem item. Eita! Deu uma caidinha de FPS. Vocês viram, né? Ó, tem coisa aqui. Não, eu não estou indo indo lá. Acho que nem adianta dar tiro aqui, velho. Não, eu não estou indo indo lá. Não seria tão fácil assim. Corvo, mano? Meu Deus, velho. Pô, gente, eu estava torcendo muito pra esse jogo fazer sucesso. Porque, tipo, tipo assim, eu falei pra galera. Gráfico não é tudo, né? O jogo tem um gráfico aí que não é de nova geração. Beleza. Então, eu acho que ele deveria ter saído pro Play 4 e pro One também. Mas o jogo tem outros problemas que não era pra ter. É complicado, viu? Vai ali. Não tem mais nada aqui. Bora. Olha lá. Engasgou. Eu até esqueci de ver um negócio. Peraí, que barulho foi esse? Ah tá, pensei que tinha fechado aqui. Deixa eu só ver um negócio aqui, gente. Esqueci de ver algo importante. Sobre as legendas, velho. Não, não é isso. Então, áudio e texto. Isso, áudio e texto. Não dá pra tocar... É, eu queria trocar a cor da legenda, mas pelo visto não dá. Eu vou aumentar então pra legenda, pra grande idiomas. Deixa eu só dar uma olhada aqui. Ei, japonês, alemão, francês. Tá, só pra saber quantos que tem aqui. Me lembrou Resident Evil 8, velho. Ô, detetive, você vem com uma pistola, mas você não traz munição, detetive. Cadê a munição, velho? Chave da governanta. Obrigada. Tá. Que barulho é esse? Hã? O que? Sim, detetive, eu também tô estranhando. E assim, gente, eu entendo que... Falou no In The Dark, o reboot, né? Tipo assim, a empresa chamou isso... Ah, tá. A empresa chegou até a HQ Nord, que falou que é um reboot, né? Porque não teria como chamar de remake esse jogo, porque, vamos supor, o jogo antigo, ele tem até uma historinha lá, que é pano de fundo pro gameplay. É, mas eles teriam que fazer um monte de coisa nova também, então por isso que é um reboot, não um remake, apesar da história ser baseada no jogo original lá, entendeu? Então eu tô com eles, né? Eu prefiro chamar de reboot aqui. Reboot do reboot, né? Opa. Ah, maravilha. Reboot do reboot, né? Porque já teve um reboot em 2008 e não foi muito bem aceito também, não. Aqui também não dá. Deixa eu só testar essa chave lá fora, pessoal. Ó, deixa eu ficar aqui. Ficar. Não, eu não estou indo lá. Tá, beleza. Fica com a pistola na mão, mano. Se eu guardar e eu apertar pra mirar, ele mira? Ah, ele mira também, beleza, então. Então pode guardar. Tá, aqui não dá pra ir. Ah, tá, aqui não dá pra ir. Tá, 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 tá. De Sero, a antiga plantação da plantação estava pronta para cair, mas ficava vivo por algum carpeco-sejado chamado Dr. Gray, vendo como a staff não podia nem se preocupar com a resposta. Vamos descer então. Encontre a porta principal e deixe a Emily entrar, que ela está para o lado de fora, né? Será que se estivesse jogando com ele, é ela que ia dar a volta? Fiquei nessa pergunta agora. Parece que isso aí é bebida para ele poder se curar, acredito eu. Deixa eu ver. Ah, não dá para me puxar. Sem puxar aqui, não. Ok. Tá, bora. Beleza, tudo limpo. Ou quase, né? Só foi aparecer os bichos aqui. Bom, de trilha sonora, por enquanto tá bacana. Não tá ruim, não. Todo dia, seu silence weighs um pouco mais pesado. É um ano difícil para todos e muitos têm perdido todas as esperanças. Eu lirei em cartão sobre pessoas que já estava se preocupado, de imagens de montagem de montagem de água, de pictures de desastragem sem uma água. Eu quis saber se vocês ainda estavam tendo a terra, ou se vocês tavam seus balões contra nós. I have started to look for help elsewhere I pray you will tell me if I am going down a path that you find disagreeable With help from Batiste and Charlotte I found comfort in the practice of the voodoo I have long been skeptical of that Caribbean cult But it's been of good use to me It seems all harmless in my book I say some words dreamt up by the Creoles And I carry around a small pocket of Grigri Nothing of this is mentioned in the Bible, of course But the French Quarter Priestess tells me it's all connected She says the Christian God is just one Apertei pra parar, pessoal, né? Eu já li tudo aqui Então é só vocês ir pausando o vídeo aí que vocês conseguem ler, tá? Eu acabei antes de a mulher terminar de ler aqui Falar, né, no caso Falar Ó, deu uma travadinha de novo Ó, tem coisa ali, tem coisa ali Ali também Vão lá É bebida, é vida, isso mesmo Barulho é esse Apertei ali, mas parece que não tinha Ah, agora peguei Era munição Bola, tá Isso Ó, o jogo tá dando muita munição aqui no começo, hein E não, eu não estou reclamando É que pode dar merda daqui a pouco, velho Bom, é nessas horas que eu agradeço por ter PC, velho Essa vez ajudou muito, velho PC é a plataforma que eu tenho, mas é a que eu menos jogo assim, galera Sabe, jogo lançamento Então Nessa hora eu tô agradecendo a eu mesmo do passado por ter investido, velho O que foi isso? Tá, vai se revelar conhecimentos proibidos e até mais, entendi De um jogo para o outro Pode ser completado, vou jogar a campanha de Carb e Emily Ah, tá, beleza Eu falo, galera Esse jogo aqui, eu tenho a coragem de pagar um cenzão nele, né Numa promoção No futuro, quem sabe Mas trezentão e nos console nem a pau, cara Tá aqui Tá, pra cá, bora Agora nenhum inimigo Ok, vamos aqui Deixa eu só ver que é oração no meu celular, galera Pera aí Tá, beleza Tá cedo ainda Balas de pistola Tá, vou precisar de algo pra encaixar aqui Isso não parece seguro Isso aqui é bem cara de Resident Evil Zero Isso aqui, vê Ah, tem como chegar perto Ah, tá Ah, tem como pôr também válvula E aqui uma caldeira, beleza Sabotagem Please do not touch the boiler It is working after all While the sabotage has caused a leak Only the decorative plate has been completely ruined Let's wait for Mr. Chance to turn up And he can take a look at the leak Mr. Waits Ah, beleza Ele às vezes dá uma engasgada antes de abrir a porta, velho Não é algo instantâneo Isso aqui Aqui Algo aqui Não Beleza, mais munição Nossa, quanta coisa Meu Deus Bora Tinha nada Bilhete de bonde Lavadinha de novo E aqui Eu preciso de um chão A porta é um trancado Sempre para pra abrir Não tem como abrir instantâneo Nossa, que engasgada que deu agora Meu Deus Meu Deus Nossa, o jogo Eu nem tive combate e muita ação ainda O negócio já Tá rodando meio estranho, velho Beleza Fechado A vibe é de mansão do Resident Evil 1, né? Beleza Beleza, nada aqui Bom, eu não vi pelo menos, né? Deixa eu olhar de novo Não Vou colocar o mouse pra cá Pera aí Aí Esse tipo de jogo Gosto de jogar mais no controle, gente Tô assim mesmo Hum Eu preciso de chave Eu preciso de chave Chave também Oh, meu Deus Tudo é chave agora Vá Viário da lote Sunday, June 22 I only remember Seeing one lately Grace was playing with it Inside the grand parlor Unless it turns up by itself It will have to wait I have to figure out Where Jeremy is I think Jack knew something That dog of his Found a strange rot Permeating the house She's showing us He said Like those blocks And streaks Of fetid rot Was talking to him Tá, beleza Talvez eu deixei até o final Tá, e mais uma vida Ó, mais uma Chave precisa aqui Pra abrir a Caixa de remédios Ok Plantas baixas De derceto Pista Hum, tá aqui, ó Na sala auxiliar Falou que tava no Grande salão, né Tinha falado Beleza, temos um mapinha Quando tá vermelhinho É, não é nem vermelhinho Na verdade É uma cura ali Mais comum Tá explorado Ou concluído, né Porta trancada Vermelho Bloqueável Verde Tá Tá explicando Enigma Posição do jogador Opa Amém Atualizado Com informações, tá Aqui deu Tá, aqui abriu Vamos aí, galera Não, aqui tá aberto já Também Parece que aqui não tem como abrir mesmo Ah Nossa, bateu do nada, véi Vou descer aqui de novo Rapidinho Aham Certo Vamos ali naquela porta Ah, não dá É, tudo lá pra cima aqui Só é mais tarde no jogo Só queria ter certeza mesmo Pausar rapidinho Tá, beleza Só era pra ver o negócio aqui Não, aqui não Peraí É pra lá Já peguei É, só era pra lá Não tem outro caminho Ah, aqui é onde eu passei aquela hora, véi Será que é pra descer aqui? Bom, peraí Calma Dá uma olhada primeiro Ok Aqui é o Da escada Oh Eu preciso da clave Acabadinha Aqui abriu Uh Thanks What are you doing? Who are you? Oh, pardon me, excuse me My name is Edward Carnby, private investigator I hope you don't mind We let ourselves inside I do mind This is private property You can't just barge in here I'm sorry about all this But I'm looking for my uncle It's urgent And no one was answering the door We can't hear you knocking anymore None of us can Who is your uncle, darling? Jeremy Emma, right? She has that Heartwood glue, doesn't she? That's right I'm Emily Heartwood I just came to make sure My uncle is all right Well He is unavailable right now You will have to come back another day Unavailable, how? Is he sleeping? We can wait He's lost Don't I know you from somewhere? Who is your man again, Miss Heartwood? My name is Edward Carnby Private investigator Splendid Enough All of you Get back to your rooms The coffee Keep your eyes on the child And you two Please leave immediately Look We're not here to cause any trouble Just let us see the old man Satisfy the curiosity of my client here And we'll be off Jeremy has gone missing There's no need to worry But it might be some time before he turns up The whole staff is looking for him What? He ran off? I don't have time for any of this Please Come back tomorrow All right In that case We'll just wait in his room You don't mind, do you? It's upstairs, right? Wait You can't Don't worry We'll be discreet In the corridor It's the first door on your left I'll tell Dr. Gray you're here Excellent Thank you, madam Nossa, o bug gráfico Meu Deus Here we are Let's look around See if we can dig up any clues É, gente O bug tá bem mal otimizado, viu Ai, ai Ah, é pra falar com ela Eu tinha estranhado Falei, ué Tem sequer um item pra pegar Anything important I should look out for? Did he keep a diary? Not that I know of But it wouldn't surprise me Livro de anotações Every night The dark man Stands opaque At the threshold Of my room Counting the days Until my spirit Spills out Of my tired shape Only his pallid mask Shelters my remaining Insanity Staring directly Into the face Of that demonic sultan Would surely Sunder time itself Would he have looked The same to my father As he Struggled for his life? Does his veiled face Haunt my niece Quite the same way? I wish So that I could Rest my soul In that sunburnt Convent of Terauea Would I find you there, Juan? Or Senora Or Senora Perosi Back from the beyond? Every night I hide from him Moving from one Misshapen memory To another Scenes conjured out Of fantasy And delirium Places I struggle To even paint How did you first Come to understand Such things, Senora? How did you know That the battered boil In the basement Would lead me To Lafayette Cemetery? Or how the old Upstairs clock With its Astronomical motifs Would take me To that hateful Mound Outside of Claremont Harbor Those are my Memories My past Is there perhaps A chance If ever so small For me to see Terauea? Why won't they The people of DeSero Are becoming dangerous They do not Understand What they are doing I must do something To stop them I tried talking To Dr. Gray But he confuses My worries He's caught up In treating me How can he expect Evil to be cured With medicine And conversation The orderlies The housekeeper And the patients Are all deranged They will call The dark man Offered me a prison And I accepted I signed that Miscarried Contract Eu encontrei um livro cheio de notas peculiar. Você ouvi de algo chamado Tarahueha? Não. O que é isso? Eu posso ler muito sobre isso, mas eu acho que é o lugar que ele quer ir. Ah, ok. Parece uma ideia. Ok. Ah, aqui ó. Ah, tá. Temos que formar aqui o... Espera aí, calma. Peça. Coloca mais peça. Vamos girar. Ah, tem que formar aqui um quebra-cabeça aqui. Pra cá. E esse pra cá. Pronto, aí. Easy. Easy, pessoal. E aí, você conhece algo sobre isso? Parece algum tipo de talisman. Não, eu não. Não... Help me out here, will you? Eu vou te matar uma pessoa e�der algumas coisas. Eu vou te matar uma pessoa. Eu vou te matar você e te dar alguma coisa. Tanto uma coisa assim. É o que eu vou te matar. Eu vou te matar uma pessoa. Tanto uma coisa assim. Oh wow, that's striking. I want to save this one. All right, come on, I want to go see Dr. Gray. Come on, let's go. Yeah, I'm coming. Ms. Hartwood. Emily? What the hell is going on? Where am I? What the hell is going on? 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 What the hell is going on?